E a gente vai começar o Boletim conversando com a nossa repórter Neila Guimarães, que tá no Congresso nos atualizando aí da movimentação. Neila, é praia sendo privatizada? É brusinha ficando mais cara? É tudo acontecendo na eleição? O que é que tá rolando tanto nesse Congresso? Porque a situação essa semana tá, e é quarta-feira ainda, né? Exatamente, Rafa. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Esses dois assuntos que você acabou de citar, das praias e das blusinhas, são os assuntos que estão tendo a maior repercussão aqui no Senado, aonde eu tô nesse momento, os senadores estão sendo parados pra falar sobre esses assuntos. A gente vê essa repercussão, principalmente do assunto das praias, sendo bastante falado a respeito dos terrenos de marinha. Assunto que foi um pouco parado pelo presidente aqui da casa, Rodrigo Pacheco, que deu uma parada nesse assunto depois que houve uma audiência pública aqui numa segunda-feira, há uns 15 dias, pra discutir esse tema. Assunto que é muito relevante pro governo federal, inclusive o governo Lula, que não quer mexer, não quer mudar na forma como tá sendo pago esses impostos. O Laudemio, por exemplo, que é o imposto da época do Império, onde o Estado recebe o imposto de quem mora, de quem reside, de quem tem terrenos na área de marinha, que hoje os terrenos de área de marinha são da União. A ideia dessa nova proposta, inclusive que é uma proposta de oposição ao governo federal, é de que esses terrenos de marinha sejam cedidos pra Estado e pros municípios, o que cresce o olho, brilha o olho dos empreendedores, das pessoas que têm empreendimentos, principalmente hoteleiros e empreendimentos turísticos. Isso, inclusive, levou o projeto a ser chamado de projeto de Nova Cuba Brasileira, correndo o risco de criar novos resorts nas praias brasileiras. Também, a gente não sabe como é que vai ser o acesso, é claro, as praias vão continuar sendo públicas aqui no país, mas a gente não sabe se o acesso a essas praias vão ser dificultados ou não. Até ontem, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou aqui no Congresso sobre esse assunto, ele que disse que várias cidades têm quase a totalidade dos seus terrenos, do seu território, como terreno de marinha, como, por exemplo, ele citou Recife, como uma dessas cidades que tem terreno de marinha, ele citou também Vitória, no Espírito Santo, como uma cidade que tem grande quantidade, grande parte dos seus terrenos como terreno de marinha, e ele disse que, e aí, vamos acabar com essas cidades, que são, em sua grande parte, na sua totalidade, terrenos de marinha? Bom, a gente vai aguardar como é que vai ser essa disputa aqui dentro, o governo contra essa mudança, e a oposição do governo batendo forte, para que essa mudança ocorra, para que essa sessão vá para estados e para municípios. Outro assunto também que está batendo forte aqui agora no Senado, porque já foi votado na Câmara dos Deputados, é essa proposta aí das blusinhas, da Xim, da Shopping, que trata da taxação de empresas de varejo do exterior, de plataformas do exterior, como essas que eu acabei de citar, ou seja, compras de até 50 dólares seriam taxadas, nesse novo projeto, nessa nova proposta. Hoje, essas plataformas não são taxadas, elas são isentas desse imposto na compra de brasileiros de até 50 dólares nessas plataformas. O que acontece é que as empresas de varejo brasileiras estão batendo forte aqui no Congresso, bateram na porta dos deputados, agora estão batendo na porta dos senadores, dizendo que isso vai ser desleal, é uma concorrência desleal aqui para os varejistas brasileiros, e que, inclusive, eles estão incentivando os varejistas a fecharem as suas portas e correrem para o exterior, para abrir as portas no exterior, porque é uma concorrência desleal. O relator da proposta aqui no Senado acabou, inclusive, por tirar esse jabuti desse projeto. O que acontece? O projeto Mover, que é um projeto de descarbonização da indústria automobilística brasileira, é um projeto que a menina dos olhos do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele prevê, então, isso que eu disse, é um projeto que vê, então, essa área climática, área de descarbonização da produção automobilística aqui no país. Pois bem, o relator da proposta lá na Câmara dos Deputados acabou incluindo um jabuti, que é um trecho dessa proposta que nada tem a ver com o texto inicial. Esse trecho, esse jabuti, ele trata dessas compras de até 50 dólares, essa taxação das plataformas internacionais. Aqui no Senado, o relator da proposta, o senador, o relator da proposta, resolveu tirar esse jabuti numa reunião que os senadores tiveram ontem aqui no Senado. Essa discussão não terminou por aí, isso ficou, passou para hoje essa discussão, se esse jabuti vai ser ou não vai ser incluído no projeto Mover, que deve ser votado hoje no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive, deu uma declaração ontem e disse que se esse jabuti for retirado, se o projeto das blusinhas for retirado do Senado e voltar para a Câmara, não se sabe se ele vai ser aprovado na Câmara, se vai ser votado tão cedo na Câmara dos Deputados. Para finalizar, a Câmara também determinou ontem uma urgência num projeto que vai mudar o aborto. Muda, então, a pena para abortos até a 22ª semana de gravidez. Lembrando que isso não muda, não tem uma pressa para a votação desse tema específico no plenário lá da Câmara dos Deputados, mas com a urgência, com a votação e a aprovação da urgência dessa proposta, ela não precisa passar pelas comissões, como Comissão de Constituição e Justiça, vai direto para a votação do plenário, que foi um pedido aí de parlamentares, de igrejas parlamentares, então, da oposição para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, foi isso que movimentou, que vem movimentando a semana aqui no Congresso Nacional. E, claro, Rafa, o que aconteceu ali no Palácio do Planalto, do outro lado aqui da rua onde eu estou, também é notícia. O presidente Lula, que recebeu o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira, ele que veio pedir mais ajuda para o presidente Lula. Ele pede que o presidente Lula, além de isentar os impostos do Estado do Rio Grande do Sul por um tempo, por um período que ele disse que é cerca de 10 anos, de três anos, perdão, que o Lula também ajude na parte de empregos, como foi na época da pandemia, que ajude, então, a pagar os salários para que essas pessoas não fiquem sem empregos, para que o governo do Rio Grande do Sul também receba os seus impostos, porque senão vai ficar difícil a reconstrução do Estado. Perguntado sobre a visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul, nessa quinta-feira, o governador disse que não sabia que tinha sido avisado, então, sobre essa visita por meio da imprensa. Lula, que vai, nessa quinta-feira, fazer a sua quarta visita ao Estado gaúcho. A gente, claro, vai acompanhar, contar tudo para vocês no boletim dessa quinta-feira, viu, Rafa? 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 Rafa?